Likanku e Django Se um dia eu fosse um homem macaco Seria mais feliz do que o homem sapo Se um dia eu fosse um homem dorila Seria mais feliz do que se fosse um gordo e gila Se eu acredito que se eu fosse um primata Seria mais feliz do que se fosse réu primário Se um dia eu fosse um garoto dorando frango Seria mais feliz do que se fosse um garoto jango Se um dia eu fosse um garoto chifante Seria muito mais feliz do que minha própria vida quer Se eu acredito que se andassem quatro patas Seria mais feliz do que se andassem quatro rodas Eu tô pagando o mico, eu tô salvando a minha vida Se me chamam de banana, eu sou meu próprio carimbau E se chamarem a polícia, eu tô com a mão no meu cipó Se eu tô pagando o mico, eu tô salvando a minha vida Se me chamam de banana, eu sou meu próprio carimbau Se me chamarem a polícia, eu tô com a mão no meu cipó MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Transcrição e Legendas Pedro Negri